E oi querida me conta, então deixa que eu te conto, olha o lixo daqui da Noruega, eu te passo, dá um close querida aqui nesse balaio, olha só o que o povo joga fora, bota, sapato, tem caixa, tem calça comprida demais, isso lá na minha cidade o lixo de um é o tesouro do outro, agora eu te pergunto o que que passa na cabeça desse povo jogando esses trem, tudo novo, tudo bonito, e dá uma olhada nessa bota aqui gente, só é botar no pé e sapecar, aí no mínimo você usa uns 10 anos, não tem nenhum lixo que eu não passe, que eu não fico de olhão para dentro dos balaio, a minha esperança que isso não vá para o lixo, porque de vez em quando querida, passa os ciganos, catando tudo, e eu acho tudo, e eu vou mostrar mais coisas para você, dá um close aqui meu amor, só que isso aqui está muito alto, não dá para abrir melhor, e até aqui na janela do meu apartamento que eu fico de olhão, olha o balaio lá embaixo cheio de coisa boa, é colchão, é armário, é cadeira, biliche, tudo me jogando no lixo, olha esse monte de sapato jogado, pena que não dá nenhum no meu pé, então tem esquina que você vai querida, é coisas, então tá bom, obrigada, tá, boa noite, vote sempre, tchau.